Vamos fazer a limpeza desse banheiro e eu já separei todo o meu material de limpeza para começar o trabalho. Bom, aqui é o banheiro, vamos fazer a retirada de todo o material. Esse tapete, lixeira, as toalhas já foram tiradas. Bom, a gente começa pela pia. Bom, eu não sei vocês, mas eu sinto um gosto muito grande, gente, uma satisfação quando eu vejo tudo limpo. Comente aqui, coloque nos comentários o que vocês acham quando vocês virem o resultado do trabalho de vocês. Agora os armários, as portas dos armários também, só um pano úmido. Bom, vamos lá. Pessoal, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês esse móvel. Vocês estão vendo esse móvel que eu acabei de limpar? Ó, esse móvel, ele é branco. E nós temos que ter cuidado, quando a gente for limpar um móvel desse, em saber quais produtos que a gente vai usar. Por exemplo, se tiver manchado com alguma coisa, a gente pode usar esse produto, que é um desengordurante, ou um veja, ou esse produto aqui. Gente, responde aí para mim, responde aí nos comentários se devemos passar esse produto ou não. E eu vou explicar para vocês por que não devemos usar esse produto. Porque, primeiramente, esse produto, gente, esses produtos vão deixar com o tempo o móvel, vai deixar o móvel amarelado. Com o tempo, gente, vai perdoar essa cor que é branquinha e vai ficando amarelado. Você já viu aquele móvel que parece que é bege, né? Só que não é? Então, ele fica com o tempo amarelado. Vou explicar para vocês aqui por que eu passei somente um paninho úmido. Primeiro, eu estou limpando toda semana. Segundo, não tem gordura, então não há necessidade de eu passar um produto. Agora, se tiver com crosta, se tiver com marcas de produto, o que devemos fazer? Se tiver manchado o móvel e a gente precisa, por exemplo, se cair creme, se cair tinta, o que devemos fazer? Podemos passar ou um detergente neutro ou detergente de coco. Apenas uns pinguinhos de detergente com a esponja, que é a parte lisa, você vem e passa, depois você passa um pano molhado e depois você vem passando um pano seco. Somente isso, tá? Isso é só para esclarecer a vocês por que eu gosto de esclarecer isso para vocês. Porque, primeiramente, pessoal, tem gente que está começando agora e tem gente que não sabe como vai lidar com isso. Por isso que eu estou explicando para vocês em detalhes. Para aquelas que já são veteranas e já sabem, parabéns para vocês, tá bom? Mas, fale aí nos comentários para mim como é que vocês fazem, se vocês já sabiam ou não. E quem está começando agora já vai aprender, tá bom? Então, vamos prosseguir com o restante do nosso trabalho. Então, vamos lá. Espelho e a bancada finalizada. Agora eu vou colocar os produtos no lugar. Bom, eu vou lavar o boxe, mas antes de lavar o boxe eu já vou deixar esse vaso aqui de molho. Porque enquanto o produto age, tem que deixar durante 10 minutos, é o tempo de eu terminar de lavar o boxe. Passei o produto, deixa agir, deixa ele aí, tem que ser assim, deixa agir. Agora nós vamos para o boxe. Já vou fazer a retirada desses produtos ali, para me facilitar. Já estou com a minha escada aqui, vou limpar o vasculhante para o lado de dentro, depois eu limpo para o lado de fora. Bom, gente, vamos começar. Vamos lá para o processo de limpar esses vidros. Vou passar o vidrex com pano úmido. E já aproveito e já limpo toda a esquadria, toda essa parte de baixo também aí, ó. Do parapeito da janela. Depois eu venho com pano úmido e depois para finalizar com pano seco. Agora se não tiver o vidrex, a gente pode estar passando também detergente. Não tem problema nenhum, vai te ajudar também da mesma forma. E agora nós vamos aí para o vidro blindex. Nós vamos passar detergente. Já estou com o meu preparado, a minha esponja, já com detergente, passando em todo o blindex. Só passar a esponja do lado macio com detergente. Se você quiser também, tem outros produtos específicos, mas não há necessidade. Já estou passando ali em toda a lateral também. Aproveitando ali, eu já estou passando um cloro ativo. Porque vai ajudar a clarear, a desinfetar e higienizar. Então já estou passando esponja também, a parte macia com cloro ativo. E já vou aproveitar também para passar o cloro ativo no chão, já esfregando. Dando uma boa esfregada nas laterais, no rodapé. E agora eu estou enxaguando. Vou enxaguar. A gente já tem que se preparar para trazer todos os produtos. Quando você vier limpar, não esqueça de todos os produtos. Agora eu estou passando por fora. Já estou limpando por fora. Já estou enxaguando o vidro por fora. Agora eu vou mostrar para vocês o meu segredinho. Que eu tiro o rodinho, desencaixo e puxo toda a água com o rodinho. Isso me facilita bastante na hora de enxugar. Uma coisa chata é a gente ter que enxugar tudo quando a gente lava. Eu acho que a gente perde ali bastante tempo em ter que puxar a água, enxugar. Mas tem que fazer, não tem jeito. Agora eu vou finalizar com o pano seco. Dessa forma, o pano não fica muito úmido. E eu consigo secar todo o banheiro, às vezes com apenas um pano. Então, já tinha mostrado para vocês, né? Qual é o processo que eu faço no meu trabalho. Falta aquele vasco lente para o lado de fora. Vou limpar ali por fora a janela. Se lembra que só limpei a janela por dentro. Agora estou limpando a janela por fora. Bom, gente, agora nós vamos para a privada. Eu disse que ia ficar por último. Que já tinha deixado de... Já passou os dez minutos aí que o fabricante fala. Então, só dá aquela esfregadinha. E vamos finalizar a privada, por quê? Para não contaminar outros ambientes. Então, tem uma escovinha para cada coisa. Essa escovinha aqui é da privada, tá? Tem gente que não sabe, gente. Por isso que eu falo, tá? Tem gente que está começando agora. Eu já peguei pessoas que passavam esponja por dentro da privada. Sem luva, sem nada, sem proteção. Não dá, né? A minha tavelinha está até remendada, ó. Mas está me protegendo. Ó, outra esponja diferente que eu que usei na pia. A pia está aqui, ó. Não vou mexer para não contaminar. E do vasco está aqui. Ó, cloro ativo. Desinfeta, engeniza. Muito bom. Faz espuma. Obrigada. Obrigada. Amém. Aqui, gente, nessas partes assim, o cliente gosta que use esse produto, então deixa eu borrir um pouco. Olha, fica com um brilho incrível. Esse bairro tá em reforma ou vou reformar daqui a algum tempo. Então, tudo limpinho. Agora só falta o chão. Clorativo. Só jogar, pode jogar direto. Que eu já esfreguei. Gente, eu quero explicar uma coisa aqui pra vocês, sempre terem cuidado. O piso aqui, ó, é de madeira, então sempre apoia tudo que você tiver de apoiar balde, vassoura, rodo, qualquer coisa em cima de um pano pra não olhar. Porque pode estufar a madeira, então esse cuidado vocês têm que ter. Então, vamos terminar aqui o chão e enxaguar. Tô aqui com meu potinho de água. Aqui é pouca água, não precisa vir muita água. Não precisa enxarcar muito. Não precisa enxarcar muito. Vamos agora pro resultado. O boxe, boxe limpo, vaso, toalha no lugar, espelho, bancada e chão. Banheiro finalizado. Pessoal, não se esqueçam de se hidratar. Meu segundo copo de hoje. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, não deixe de deixar aquele like, compartilhar, ativar os sininhos das notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade no meu canal. E se você quiser também se inscrever, se inscreva no meu canal também. E quem quiser dar aquela força maior também, entrar pra Clube dos Membros e dar uma força, tá bom? Vou ser muito grata por isso, tá? Desejo toda sorte de benção pra vocês. Que Deus venha abençoar. Que Deus venha prosperar vocês. Desejo toda sorte de benção. Um beijo. Tchau. Fui.